Para atender as medidas de mitigação ao desemprego criadas pelo governo, a Providência Social refere que no segundo trimestre de 2020 foi obrigado à revisão do seu orçamento inicial, bem como a aprovação de um novo orçamento, contemplando medidas extraordinárias de combate aos impactos da pandemia, fundamentalmente ao nível de atendimento das prestações. A instituição contabiliza 29.984 beneficiários de apoios sociais atribuídos para mitigação da Covid-19 no período de 27 de março a 15 de outubro de 2020. A maior doação destes apoios refere que foi para as duas primeiras fases do regime de suspensão de contratos de trabalho, garantindo 70% do salário aos trabalhadores colocados em regime lay-off, que abrangeu um total de 23.361 trabalhadores, custando mais de 1,1 milhões de contos. As despesas para mitigar as consequências da pandemia incluem ainda atribuição de mais de 1.400 subsídios de desemprego e de 967 subsídios de isolamento profilático de trabalhadores. De frisar que o novo período de lay-off vigora até 31 de março, reduzindo a compartilhação das empresas no pagamento dos trabalhadores e condicionando a sua atribuição a quebras de 70% na faturação.